O meu nome é Anabella Frade e sou a chefe da Unidade de Língua Portuguesa do Serviço de Interpretação da Comissão Europeia. Para ser intérprete na Direção-Geral de Interpretação, é necessário ter um diploma universitário e ter ou um diploma em interpretação de conferências ou experiência comprovada como intérprete de conferências. Os requisitos para ser intérprete na Direção-Geral de Interpretação aqui na Comissão Europeia começam pela língua portuguesa. Os nossos candidatos têm que ter um excelente nível de língua materna. Isso seria o primeiro critério mais importante de todos. Têm que ser bons comunicadores, evidentemente, e o perfil mínimo é que têm que apresentar inglês, que é a língua obrigatória com que têm que se apresentar aos testes, mais uma língua da União Europeia, excepto o espanhol. Portanto, podem ser só duas línguas, se as duas línguas não forem apenas inglês e espanhol. Em geral, evidentemente, que há línguas que nos interessam mais, quanto mais exóticas melhor, mas o talento também é bastante importante e, portanto, estaremos sempre interessados em ver todos os candidatos que se querem apresentar aos nossos testes. Em Portugal, aquilo que eu recomendaria a quem estivesse interessado em seguir esta carreira seria que se dirigissem à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde existe uma pós-graduação em Interpretação de Conferências, é o curso de um ano, e que habilita as pessoas a candidatarem-se aos testes para se tornarem freelancers no nosso serviço. Normalmente, os testes têm lugar entre setembro e outubro, têm lugar todos os anos, uma só vez por ano, e, portanto, as candidaturas podem chegar até essa altura, portanto, até ao verão de cada ano, sendo que depois os testes terão lugar um ou dois meses depois. Se houver alguma dúvida, podem sempre contactar-me. O meu nome é Anabela Frado, como eu já disse, e podem encontrar o meu contacto no site da nossa Direção-Geral.